A gosto arrasador aqui na Santa Emília Toyota, oportunidades de compras incríveis. O Pasquini separou caminhonetes e SUVs imperdíveis, olha só. Olha isso aí, Marisa, olha só. Hilux SRV 2015 Flex de R$ 84.900 por R$ 82.000. S10 LTZ 2015 Diesel de R$ 108.900 por R$ 106.000. E tem mais, Santa Fé 2016, apenas 30 mil quilômetros de R$ 119.900 por R$ 116.000. Falei que era imperdível, então vem aqui no Anel Viário Contorno Sul, finalzinho da Fiuza, Loja em Ribeirão e Franck. O telefone, Pasquini? 21-32-21-32. Vem conferir, vem.